Agora, agora, o show é da Freedom FM, a top do Brasil, a nota dez. Mais uma pedra exclusiva e exclusiva do estúdio Avalanche Music, Avalanche Music. Esta é a pedra consagrada que o Maranhão inteiro conhece, a radiola Diamante Negro. Musical Tupinambá, uma radiola padronizada e forte no reggae do Maranhão. Lá vem mais uma cacetada da sequência fabulosa, toca DJ Branco Fabuloso. Mais uma pedra exclusiva e exclusiva do estúdio Avalanche Music, Avalanche Music. Vamos lá, Fabuloso Respeitado. Bota pra Matar, na sequência mais pedra do Brasil. Musical Tupinambá, uma radiola padronizada e forte no reggae do Maranhão.